Fala galera do canal, beleza? Se inscreve aí no canal, deixa aquele like maroto, tamo junto. Boa saga Mercado Livre, o frete grátis para a região Norte e Nordeste acabou mesmo? Tá sem o frete grátis? Agora a gente vai vir aqui no aplicativo do Mercado Livre. Olha só o que foi que eu percebi hoje. Hoje eu tava olhando aqui, atualizei o aplicativo do Mercado Livre. E percebi que eu estou com frete grátis, mesmo sendo a região Nordeste. Mas claro, que tem que ter aquele famoso nível, né? Tem que ter os pontos. Tem que ter aqueles pontinhos, né? Pra ter o frete grátis. Mas, três dias passados aí, dois dias, mesmo com os pontos, não estava tendo frete grátis. Você ia lá, apareceu o anúncio, tinha o anúncio, dizendo esse frete grátis para todo o Brasil. Aí quando você clicava em comprar, aparecia lá o quê? Aparecia o frete express, um absurdo. E o normal, um absurdo. Cadê o frete grátis? Não tinha frete grátis. Mas hoje eu atualizo o aplicativo e olha só a boa notícia. Vem aqui, tem aqui embaixo, esse par de pneu de R$382,23. Aqui diz frete grátis. Alguns dias atrás aí, dizia frete grátis, mas quando eu clicava em comprar, aparecia lá expresso e normal ao endereço, um valor absurdo. Mas, preste bem atenção, frete grátis tem que ter aqueles pontinhos, né? Benefício mercado de pontos. Lembrando que antes, uns dois a um dia atrás aí, mesmo com esses pontinhos, você não tinha frete grátis. Agora, vamos ver agora. Apertar em comprar. Olha só, preparando tudo para a sua compra. Olha só, galera. Olha só que maravilha. Agora tem frete grátis. Frete grátis normal ao endereço. Benefício mercado de pontos. Dias passados aí, não tinha frete grátis. Agora tem. O S-Presso que dá absurdo, R$282,90. Claro que vamos pelo normal. Tá certo? Então, tudo indica que voltou frete grátis para a região Nordeste. Ô, joinha aí para o Mercado Livre, né? Que muita gente do Nordeste precisa desse frete grátis. Porque o frete normal ao endereço cobrado era um absurdo. Meu Deus. Tá certo, galera? Tudo indica que agora tem frete grátis para o Nordeste. A alegria de muitos vendedores e muitos clientes. Tá certo? Então, se gostou do vídeo, dá aquele like maroto. Compartilha com os amigos. Que muita gente ainda não está sabendo que o frete grátis voltou para a região Nordeste. Pelo menos para o meu endereço aqui no Nordeste. Tá certo? Mas tudo indica que para a região Nordeste deve ter voltado, sim. Então, dá aquele joinha, aquele like. Compartilha com os amigos. Tamo junto. Valeu!